Fala galera da Multibancos, ó A gente retornou aqui com o vídeo da Spin Agora o serviço pronto Já executamos o serviço Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Tá ok? Acompanha aqui Eu vou regular o banco Pra minha estatura do motorista Tá? Ok? Isso aqui eu tenho 1,80m Então eu vou regular pra mim Vou mostrar pra vocês aqui atrás agora Isso aqui galera, ó É o original dela, tá? Ela é assim Ok? Agora vou mostrar o serviço que a gente executou Aqui galera Espaço aqui, ó Ó Banco Vou mexer aqui pra vocês terem uma ideia Tá beleza? Então aqui ó O banco hoje faz isso, ó Movimentação do banco, ó Traseiro galera Original seria aqui galera Original Vou cortar de novo pra vocês verem, ó Isso é original Isso aqui é o que a Multibancos fez, ó 10cm Tá? Movimentação pra frente Se a gente colocar aqui, ó Pra frente, ó 15cm, ó Pra trás Do original 10cm Agora eu vou voltar no original E vou mostrar pra vocês Que ela não perdeu A originalidade, ó Ela faz aqui Escamoteia aqui, ó Normal galera Original Agora eu vou colocar pra trás E vocês vão ver o espaço Eu vou dar a volta aqui Vou colocar pra trás aqui, ó A mesma coisa aqui, ó Tá? Normal Beleza, galera? O serviço aqui, ó Executado pela Multibancos Tá? O serviço de deslocamento Do banco traseiro Agora a gente vai buscar o cliente Vamos ligar o carro Isso aqui é uma Spin 2016 Vou mostrar pra vocês aqui, ó Filma aqui, Leonardo É zero Zero Saiu da concessionária Direto pra gente aqui, ó Então pra mostrar pra vocês Que a gente executa serviço Em qualquer tipo de veículo Aqui, ó Mais um projeto Executado pela Multibancos Beleza? Dá um joinha pra gente lá Acompanha a gente no YouTube No Fake No Face Tá? E na nossa página lá Abraço, galera